Vamos direto para a esplanada dos ministérios, área central de Brasília, onde o interventor do Distrito Federal na área de segurança pública está dando uma entrevista nesse momento, Ricardo Capelli. Aperta o botão, vamos para lá. A Secretaria de Segurança Pública do DF está preparada para garantir a segurança, seja qual for a manifestação. Qual que é o efetivo que está aqui hoje? A gente vai fazer um balanço amanhã, após o dia de hoje. A gente não divulgou o efetivo, até porque isso faz parte do nosso planejamento, da nossa estratégia, então a gente não divulga antes por medida de segurança. O senhor acredita que esse efetivo, que essa preparação que tiveram agora, que não teve na última semana, trouxe como resposta esse baixo efetivo de pessoas se manifestando hoje na esplanada? Olha, a gente, a Secretaria de Segurança Pública e as forças policiais estão preparadas e estão sempre de multidão. É um trabalho de rotina, garantir a segurança, garantir a segurança da população, das instituições democráticas, é uma tarefa nossa. Então, esse é um trabalho que, como houve aqui no domingo, houve uma ação preventiva e a gente, para que os manifestantes vierem se manifestarem pacificamente, nós estaremos aqui cumprindo o nosso dever, a nossa missão constitucional. Capelli, agora em relação a gente que já cobreu outras manifestações, a gente vê uma diferença hoje em relação à observação. antes do CIOB fazer essa observação de possíveis... Com o nosso link, né, direto lá da esplanada dos ministérios, vamos aguardar um pouquinho mais para a gente poder continuar acompanhando a entrevista de Ricardo Capelli, dando detalhes das estratégias de segurança a partir de agora, especialmente na área central de Brasília, que, como já percebemos, está com segurança reforçada, inclusive com o apoio de policiais vindos de outros estados do Brasil. Já temos agora ou não? Aperta o botão, vai. Eu poderia ter sobrevoado, resolveu ir e voltar caminhando. É que eu queria fazer um registro. Infelizmente, está travando aí o nosso sinal para trazer para você. Vamos buscar melhorar. Daqui a pouquinho, a gente tem mais informações de detalhes para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.